Vamo lá, vamos continuar essa campanha do Eagle Strybjorn. Mas é pra onde que eu vou com o Eagle agora, porque pra cima tem a galera que diz Lanash, né? Não tem ninguém que eu posso confederar ali em cima. Talvez salvar essa facção aqui de Khorne. Que deve tá sofrendo um pouquinho ali nas mãos de alguém, ou não? Tá brigando com uma facção Tzitzit. Tinha uma facção pequena também. Aqui pra trás... Tem o Trogh, né? Que me ameaçou, falei que ia conversar com ele lá depois. Tá bom, então vamo lá conversar com o Trogh. A gente vai saqueando pra segurar a manutenção, senão complica. Vem indo pra cá... Vem indo pra cá... Já abri a missa de Khorne aqui também. Vamo ver quem eu tô aqui no meio depois. Isso vai falhar. Não! Tecnologia, vamo de Khorne agora. A melhor armadura da infantaria. Que é basicamente o que dá pra construir. Situação de Norsk que é monetária é muito complicada. Armazém de peles. As peles mutantes possuem qualidades e texturas únicas. E por serem muito raras, também não costumam ser baratas. Ou na verdade eu seguro dinheiro... Pra poder fazer skin nível 2 depois. Melhor, melhor. Desculpa. Doce. 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 A gente só tá caríssimo ainda por 11 turnos, né? Inclusive eu tava lembrando que agora nem apareceu pra quem eu sacrificava o Saigor, né? Normalmente quando você faz as caçadas, você pode escolher qual deus você sacrifica a criatura. Nem apareceu nada. Não sei se foi automático pra Korn, que eu não olhei. Eu vou olhar o corpo a Salter. E não te torturando por seu homem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que seria o esquema mesmo, viu? Ir ali causar um pouco. E aí 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 Uma outra caçada seria bom pra gente ganhar dinheiro, né? Enquanto eu chego lá perto dos caras, né? E aí 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 O que não tem E aí É E aí E aí Vrigo Strix está aqui para o trabalho, meu senhor. O vento é forte nesses quilômetros e é mais piorado por presença do monstro. Você tem que esclarecer a chuva, mas se preocupe da sua abordagem. Quando você decidir encarar a besta, as condições extremas de vento irão diminuir o movimento dos seus guerreiros. Esse é uma parte complicada. Enquanto esse dragão estiver vivo, ele reduz o movimento das tropas. O problema é que algumas de nossas tropas já são muito lentas. Então né? Depois que os Dragão estão nos grandes guerrios, as Maraudas estão lá! A unão é para a Gorda! Um escopilou pra cada Troll. aqui, depois que eu matar os trozos eu posso focar no bichão. Passou. Um arrepio repetindo toma seu corpo. Seus homens mal sentem as eternidades. Eu fui intenso, então é uma maneira difícil. Qualquer movimentação. Mate frigo Strix antes que fizer sua culpa nevasca. Esse é o plano do jogo. E aí, se expel os calpudos, é tudo bem. Nossa, é uma penalidade absurda que ela teve. Tchau. O Rodgers have called! Yes! O Lord of Lords! Blood to the Blood Lord! Take us of Scars! Or on Bridal Chaos! Power to Slaughter! Blood for the Blood Lord! Closer the shield! Closer the shield! They will succumb! Power to Slaughter! Slalker awaits! Death Lord! Trimble of destruction! Closer the shield! The Lord of Lords! The Lord of Lords! Closer the shield! Caminos sequel! Pl么! Closer the shield! The Magic is Chaos! Scroll the shield! The Lord of Lords! Abra noble! This La human being! That's right. Wait for the shield! Ohhhh! Não! 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 Está na loja! Eu vou ver se que vocês acabaram. A Cidade! Não! A Cidade! Ah! E acabou! O que foi? Acabou-se! O que é isso? Com a Rage! Capa ereta... Machadada? Fim da luta... 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 Vamos colocar isso daqui... Matador dos Imortais... O Korn matou dezenas de milhares em batalha e ampliamente demonstrou seu favor em direção a Korn fazendo isso. O Yao naturalmente é um prodígio em força, com sua força aumentada e constituição sobrenatural. Conforme as bênçãos do seu deus fizeram com que ele seja capaz de derrubar até o mais forte dos inimigos com facilidade. Deve perfurar te dar mais 50, bônus quanto que faltaria mais 12, bônus de vestida mais 20. O que é bom, hein? Chamado para o derralamento de sangue. Toda caveira tomada para o deus de sangue e sua honra, prova a lealdade ao torno de caveiras. Taxa de reposição de baixa mais 6% para o exército e nível dos recrutos mais 2% para o exército. Com você o que temos aqui. Esse é bom. Esse é interessante. Devora até que é bom que você se cura. Vamos pegar o... Um festejo de sangue aqui. Iri Iri Fiena e a sua fúria eterna nunca acaba. Nem acaba com o fluxo conforme os guerreiros servem sobre o seu comando. Não fez muito sentido para mim isso aqui, calma aí. A fúria dela nunca acaba, assim como os guerreiros que estão ansiosos para servir sob o seu comando. Tá, agora fez sentido. Então como eu ganhei a batalha tem que ter que ter um procedimento de movimento, né? A gente vai usar para andar até aqui. Agora nesse dia a gente pode desenvolver umas cidadezinhas aí, né? Para tentar aumentar essa renda. Aqui a situação não é fácil. Aqui a situação não é fácil. Bem nesse negócio que tem esse marco não tem importo nenhum para a gente se beneficiar dele. Mas vamos fazer o toelo do Harald aqui, vai. Colocado no topo de um pico, existe um assento de poder de Harald Irlas, o alto senhor dos Grylin, da tribo dos Grylin. Com sua torre acima dos Norrscanos, ele governa o agrupamento do Grylin. Um ajuntamento de vilas formando sobre seu domínio. Ao contrário de suas outras partes que apenas procuram os esporos da batalha, Harald tem uma grande opção de unir todas as tribos Norrscanos sobre o reino de Grylin. Carvejado sobre a pedra da montanha, seu trono colossal é adornado com caveiras de chefes derrotados, simbolizando sua dominância e sua visão para um reino unificado. Portugólio mais 2 em províncias adjacentes, renda gerada por todas as construções, mais 20 na província local, dimensão da aura gerada de liderança mais 10% para todos os personagens. Mas esse daí que eu acho que vai ser útil. Achei de onde mais que eu posso melhorar para ganhar dinheiro aqui. Ah, vamos nesse monólito aqui, né? Acho que vale a pena. Aqui... Tem um level 2 aqui. Tem um level 3, acho, caso eu precise ver essa unidade depois, não. Deixa eu arrumar minha renda primeiro, depois eu foco em construir coisa militar, senão não vai dar para fazer nada. Faz isso daqui, é pouco, mas ajuda. Carmazinho de pele. As peles mutantes possuem qualidades e texturas únicas, e por serem muito raras também não costumam ser baratas. Esse dinheiro que sobrou aí... Ainda não, não. Eu vou ignorar isso. Pergunta do mundo. Descobri. 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 E agora deve aparecer para a gente voltar a Fergostrax. Eu acho. Eu vi que a galera tá aqui, os bichão Mesmo completando a caçada não desbloqueou, né? Até frio com os treks aqui, já fiz, eu acho que não funciona com esse mod, essa facção do Eagle é toda bugada, mas infelizmente é a verdade, que eu falei pra vocês na última live, o cara que fez o mod do Eagle, ele não tá nem aí de fazer compatibilidade com outros mods, e qualquer pessoa que peça isso pra ele, ele acha ruim, tudo isso, então ele é o senhor de Norsk, o mais isolado que tem, todos os modos de Norsk, principalmente esse aí que adiciona todos os outros senhores aí, lendários, meu, funciona que é uma beleza o negócio. Agora do Eagle, meu Deus, velho. Que é triste, porque eu queria recrutar as unidades, e eu acho que não tem outro jeito sem ser pro Regimento Anomado. Deixa eu até ver na página do mod aqui. Estraga toda a gameplay, o foco de Norsk é a caça, e justo isso que vai estar funcionando é complicado. Tchau. 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 Olhou 20 Lançando ali. Lançando por guerra! 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 O que? A tribe consente. Lançando por guerra! Lançando por guerra! Lançando por guerra! Lançando por guerra! Lançando por Hecate! Ela tem que esperar! Não vou! Primeiro para a batalha! Vou tentar ser porque o nariz fica entupido. Pelo menos o frigorotei achei que funcionava. Está marcado bem grande o que foi concluído. Vou perguntar para o mod do cara que fez o mod do Skelling também. Vamos ver a resposta super simpática que eu vou receber. Vamos ver o que foi concluído. Vamos ver o que foi concluído. Mandei lá. Vamos ver a resposta simpática que eu vou receber. Vamos ver. Simpática com um monte de compatibilidade. Pegando para cá. Vamos ver. Parado do primeiro. Se ele não estiver enganado. Não se pode. Trabalhando. Jorna mais perto. Estábulos da Destruição, quando uma comitiva de guerra é muito grande, os estábulos são necessários para confinar e separar as diversas férias e montarias, especialmente separadas umas das outras. Então chegar o momento em que a gente tem que contar exércitos, de verdade, a função já está lá. Eu sigo buscando aqui, alguma coisa de compatibilidade, mas acho que não tem nada não. Eu vou lá no Trogue primeiro. Eu decido eu ter que brigar com a Zazel. 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 Luzo da terra e nosso problema da terra de vocês. Passou vários turnos em atitude de saque. Renda de corrente de saque mais 5% para o exército enquanto ganha menos 2 na promessa inimiga local. Paraná juntou a Odissia, foi de Pobre de Bedris. Agora para achar o troco vai ser uma aventura. Vamos furir os tracks junto com essa galera aqui e a gente conseguia matar todo mundo ali do outro lado. Saco velho! É chato quando as coisas não funcionam do jeito que a gente planeja, né? Curtudo de feras. Para tratar e colorir a perda de uma fera é preciso manipular substâncias letais. É melhor deixar essa tarefa perigosa para os lacaios. Curtir essa tarefa, né? Amém. E zoom, boa tarde, tudo bem? É muito imperial, hein, velho? E aí, Fred, boa tarde. Eu queria uma coisa para mexer na minha renda aqui. 500 para pós batalha. O que é que tem que ser um movimento de campanha aqui agora? O que é que tem que ser um movimento de campanha? Agora, cadê você, meu querido? Mencarneth's name! Não tem glória nela! Não tem glória nela! Não tem glória nela! Não tem glória nela! Então, vamos lá! Não tem glória nela! Eu não obedeço! Se eu pegar Guerreiro do Caos, eu não vou alcançar eles. Ele precisa de cavalaria. Não é a melhor cavalaria do mundo, mas para pegar um arqueiro já serve. Eu vou alcançar, não é a melhor cavalaria da minha vida. É a melhor cavalaria. Para ver! Drukki Sorceres, apagando os vindos. Drukki Sorceres, apagando os vindos. Obracidade conseguiu. Druk-siris. Atacar unidades. Com sua experiência ele espera pacientemente, então ataca quando o oponente menos espera. Eu não vou. Não! O obsidiano é um material muito cobiçado para as armas norte-canas, por ser muito mais resistente que outros materiais, porém muito maleável a ser forjado. Ainda geraram mais 50. Construção de obsidiano esculpida, 32 baús. Corrupção do caos indivíduo, mais 5. E corrupção de caos indivíduos em províncias adjacentes, mais 3. Me ajuda. ... Meu Deus! Fizeram um canhão de salvas, voador. É isso mesmo que eu estou vendo aqui? Aparentemente é para causa dos vampiros. Estão fazendo, só mostrar para vocês aqui. Aparentemente é para causa dos vampiros. Meu Deus! Tem até medo. Tem até medo. Opa! Eu não consigo participar dessa guerra não, amigo. Estou meio ocupado aqui embaixo. Estou triste, porque eu estava falando aqui mais cedo, antes de vocês chegarem que, embora eu consiga fazer as caçadas com o Aegyo, não está funcionando para recrutar os bichos. Eu consigo ver os bichos lá, tipo, liberados para recrutar. Quer dizer, não liberados, mas está no painel de recrutamento do Gegemento Anomado, mas fica bloqueado como se não tivesse feito a caça ainda. Aí a campanha de 90% foi para o saco, né? Posso caçar um bicho, mas não vou poder usar eles em batalha. É foda. Mandei agora para o cara que fez o molde do Aegyo, o cara que fez o molde de caçada. Gente, tem como, por favor, fazer essa correção aí. Só o Aegyo que é especial e isolado de todo mundo. Tenho uma raiva aí disso, velho. Mal, a gente não conversa com ninguém. Vamos, a morte, a morte, a guerra! Vamos, a morte, a guerra! Vamos, a guerra! Vamos, a guerra! Bom, não é você que eu estou procurando, é outro local aqui. Você pode colocar essa carne distorcida. O couro cru e corrompido de um scalpelopo cheio das cicatrizes e de suas muitas transformações espontâneas forma uma camada protetora, quase como uma armadura. Aumenta a armadura dos aliados em volta. E você tem ataque voraz, que é o contrário que dá até corpo a corpo. A influência dos deuses do escuro afeta até a ferocidade do ataque dos seus servos, aumentando em muito o poder e o alcance. Ah, vamos pegar solteador normal mesmo. Ah, vamos pegar solteador normal mesmo, vai. A caçada foi feita, Júlio Que tristeza, está escrito aqui, concluído, concluído, eu fiz Só isso que faltou Norska Opa, acho que o cara do meu mod me respondeu Vou de caçada, vamos ver Obrigado pela resposta, Zhangjiao, irei checar mais tarde, mas qual Wiggio e qual facção Qual mod de desbloqueamento de facção você usou? O cara arrumasse aqui ele vai ser lendário, tá, mano? E aí tio, boa tarde, tudo bem? Se o cara arrumasse aqui, herói, mano Ele respondeu rápido, né, que eu mandei mensagem quase agora. Ah, ele vai ser o herói dessa campanha, velho. Todo mundo que joga Warhammer vai ter que ir lá no monge desse cara de caçada depois e dar um mínimo lá pra ele de prêmio da Steam. O mínimo. Estou sentindo um pouco de tensão aqui entre as partes de Nord, porque os caras estão trazendo todos os exércitos pra cá, velho. Os deuses estão furiosos, pô, deuses. Os pressaios são ruins, você fez algo pra oferecer os deuses, mas eles são volúes, talvez perdoem com o tempo, ou talvez tenha que se descovar imediatamente. Dá um tributo pra eles, vai. Esse cara é bravo, mano. Droga! O que é você, Droga? Você tem cinco cidades. Você deve ter pego uma aqui, então. O que é você? O que é você? O que é você? Eu não vou obedecer. Não é possível. O que é você? O que é você? Eu vou ignorar isso. Que surpresa! O que é você? É uma das guerras таким vermelhas que existe só com essa pomocinha. Que disculpe! É um a fera para alguém, algum deus, mas nem essa opção não apareceu para mim. Não sei, tudo quebrado e bugado. A CIDADE NO BRASIL É oficial, senhores. Trogh desapareceu. E Nordland não fiz a impressão de mim mesmo? Agora, vamos ver. Tremble, Empirador Man. O que o Black Iron Reaver fez para Volganov não é nada comparado aos meus planos. Ele tirou o Fistec dali? Ferramentas do Salteador do Mar. Tanto faz se os salteadores dos Dracarys estão lutando em alto mar ou não. Eles são os maiores veteranos das tribos norte-canas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu reforço. Marques, me diga... Desenvolvindo sua missão? O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Não agora! Perceba! Minha rua é toda! Minha rua é toda! O CIDADE NO BRASIL Se brigar com o Malakai vai ser um inferno também! O Sigma me abriu isso! É! O CIDADE NO BRASIL É! Neste ponto de vista! Noia! O Neste ponto que truque vai passar! penalidade de manutenção. Mas aí o Federal do Trogue volta. Bom, se o cara acabar arrumando as caçadas dos bichos e tiver que começar uma campanha nova para fazer isso, eu rejogo ela sem problemas, já que eu estou no começo ainda de qualquer forma, só para a gente ter os bichos na campanha, senão vai ficar chato. E aí, pinguim, boa tarde, tudo bem? Tranquilos. Excedente de recrutamento. Como o deus-semento bem sabe, a guerra é um tripulador de carne que sempre precisa de reabastecimento. E por isso muitas vezes não é fácil encontrar recrutas. Nessa rara ocasião, contudo, há uma fartura de indivíduos prontos e dispostos a ir à luta. No caminho, no momento ele está zoado, quase de subir para a praia. Como você disse, sorceria escuridora. Guerra e slaughter! Você quer morrer? O problema é aqui, é um, dois, três, quatro, agora ele está pegando a cidade em outro lugar. Aonde? Ele pegou esse Jotrack, hein? O que é que pegou esse Jotrack, hein? Mano, a gente pode se juntar nesse Malacar aqui, qualquer coisa também. Não tem problema, depois eu bato você. Muitos para o Jotrack. Muitos para o Jotrack. Vamos aumentar essa redução de custo de recrutamento para recrutar global. Para o Ex-Papa! Na cola de Nordland. Amém. Pelo visto eles estão batendo droga. Esse cara vai dar dor de cabeça. A CIDADE NO BRASIL 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 A MIRA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não importa quem você é, eu desculpo a sua face! Primeiro, para a batalha! Vá! Vá! Pelo menos o devastador está funcionando! Vá! 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 Absolutamente não! Vá! Por Sigma, não! Pode ser que a gente tem vários ataques aqui no próximo turno, hein? Bruin, o que você procura? Hague de Hague! Forbidden magic! O que desejo lhe reflete? Os sorceros das escuras são bons! Eu vou te ouvir, mas sei que você mora de medo. Eu vou usar isso quando nós negociemos. Só isso! Fica dando essas gemidas aí, velho! E aí Não! Deixa o Belacor Lá vem a Bronco Se a gente ganhar essa daqui, Nordland acabou Tudo em marchas Vamos lá, ver o que sai Eu acho que a gente não ganha, mas vou tentar só brincar a primeira vez Depois que a coisa eu recuo Para se organizar melhor Aqui tem muito projéteis para bater O que é bom também, de certa forma Porque se a gente pegar os projéteis, eles não fazem nada Vamos fazer o seguinte A galera aqui mais A galera de choque fica aqui Vocês, a gente poderia esperar Essa pilaça aqui talvez Estes grandes guerreras Dando os movimentos O que vai dar O que vai dar com duas linhas de frente. O coronel é um hacker aqui, os caras querem vir para o mato aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Emei, estou agora. A CIDADE NO BRASIL Drayton Sai na Acelita, A gente está quieta... Tem que dar um pilho aí... Acelerar o passo já toma o suficiente... Leve-nos para os mortos! Moradores do Corte! O Pai do Corte! Jesus! Jesus! Vou mandar meus lobos lá para cima... Começa a bagunça a linha deles... Posta! A fóss está caindo! O Pai do Corte! Olha-a! A fóss está caindo! A fóss está caindo! Um diá Keeper Pai do Corte! A fóss está caindo de ágestão! O que é isso? 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 Tivê o que é isso, bitimação do cotidão We flee! Blood for the Blood God! Sinemar, Svortas! Blood God and Blood God! Great torment! Set by Tone! Moranhas are gone! Dragos to the souls! You are the greatest warriors! I want to kill my soul! I want to kill my soul! I want to kill my soul! Move it! We flee! We flee! Don't scream for me! Don't stop us from their own death! Axe Fathers, Marauders! Take us of Scars! The Skullcray! For Unbridled Chaos! Move! Marauders move! Marauders are gone! As love as we draw breath! This guy is a good choice of attack! Very good! Charge! Axe Fathers, Marauders! We love the mortals! We are just sons! Brothers in bloodletting! Brothers in bloodletting! Brothers in bloodletting! Dragos to the souls! Moving! Yes Lord! Yes Lord! No! The lord has a good choice of attack! Yes Lord! No! 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 Coloca eles! Basta! Basta! Dê-nos ruínio! Isso foi suficiente para vocês correr? Agora sim! Vamos velho! 3400 Imperiais e 9900 Northcans Tudo nosso! Nada deles! Dê-nos! Só perseguindo que eu não sei qual é o primeiro exército, qual é o dos reforços, então na dúvida a gente mata todo mundo! Unh, dois, três, duas, três. Um... 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 Do... Do... Um... Um... Tá ótimo! Tá, vamos pegar tesouro aqui, esses dois aqui é para sumir hein, esses dois full stack aqui atrás. Aí sim, agora é tudo nosso! Beleza, os cara roubou, os cara roubou na caruda, era para ter sumido! Sim! Sim! Zen-senho para o deus do sangue, crânios para o trocone de crânios, Forkorn, exatamente, estamos aqui para isso. MANTEDOR DA PAZ MANTEDOR DA PAZ Essa é minha terra, não sua, eu dou o Theodric Gausser, contra o gole mais 2 para cada guerra simultânea contra facções vizinhas da província local, bônus de vestida mais 10. Coroa do Nemez, Visões do Império, artefato antigo poderoso conhecido como a Coroa do Nemez e sussurra para você de algum lugar do Império. Prometeram imenso poder que você seja colocado sob sua tutela. Visões imundam sua mente revelando o vislumbre da localização dela, a Coroa se encontra em próximo a um rio do Império. É, isso não me diz muita coisa, tem muitos. Põe aqui... Vamos botar a carne de torcida primeiro? E aqui também, e aqui ataque morais, e aqui treinamento, e aqui espólio. A Renda do jogo negativa! Reino e a Turca! Como sempre! Vornal! Fui taxado mano, infelizmente saqueamentos foram taxados agora, vamos atacar aqui mesmo que eu vou atropelar eles com esses heróis aqui, e depois vou dispensar esses heróis aqui para todo mundo ficar em outros exércitos, porque não tem porque deixar todo mundo mesmo. E aí E aí E aí Tem animação do Skarbringer, espere aqui. Não gostou. Os dois tem. Tem animação de começar a machada no chão do Skarbringer. Caraca, estão nas dessas aqui? O que é isso? 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 A escala de escala. A escala de escala. O que é isso? Caos Marauda, charge them, charge them, take his of scouts, infuri and hatred, to slaughter, moving, move on them, take it Southerner, bring her to Cornish, take it Southerner, ex-focus-related, take his of scouts, take it Southerner. Yes, yourself boys. Move it. Bring us to Carnage. Draw them. Get them. Get them. O que você quer dizer? 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 Khawns, grandes guerras! Muito bem! Marauders, claro! Marauders nunca falaram! O que você quer dizer? A gente está com sucesso! Os meus irmãos vão valer! Marauders nunca falam! O arroba! Kadri! O que você quer dizer? Parece que eu estou acertando para uma galera de uma cidade assim O mapa com as árvores me ajudou muito. O mapa com as árvores me ajudou. 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 Vamos ser abatidos. Conquistou vitória sobre os humanos. Tá aqui de novo. Carne destruidora. A carne dos Trismor foi marcada com o símbolo dos deuses do escuro. Construindo proteção Arcana Estriga As suas devastadas formas físicas. Agora também vai dar resistência projétil. E talvez a gente ganhe uma mutação nessa brincadeira. Vamos ver E aqui, assalto frenético Violência A borda do Absoluto delírio Um berserk não chega nem perto A habilidade de frenesi também talvez receba uma mutação Vamos ver Esse vai funcionar aqui um bode, né? Acho que não Não reconheceu Mais um talista aí de coisas que não reconhecem Nessa galera Pode pegar esse saltador aqui pra você Esse é esse cachorro antigrande Também teria liberado Nessa altura É aqui, pode melhorar Esse daqui Não segura Ele era esse aqui O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que é o primeiro que vai se juntar aí por cima. Eu acho que é o primeiro que vai se juntar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?